E aí pessoal, boa tarde, Ricardo aqui começando mais um vídeo rápido para vocês. Eu fiquei de fazer alguns vídeos assim, nesse sentido, e não tinha parado para fazer ainda. Eu estou fazendo aqui, estou fazendo diariamente, mas eu não parei ainda para poder gravar, mostrar para vocês, porque eu estou fazendo a divulgação da minha empresa, com a distribuição dos panfletos, do material que eu fiz para divulgar a minha empresa, para ver se eu pego mais clientes, enfim, para poder ver qual é o resultado que eu tenho através dessa panfletagem. Aí eu vou fazer um videozinho rápido para mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. Eu estou chegando aqui agora, estou no condomínio, na verdade estou saindo do condomínio já, já fiz um cliente aqui dentro, e eu aproveito que eu entro nos condomínios para poder fazer essa panfletagem. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tentar mostrar um pouco, só para vocês terem uma noção dessa luta que é para conseguir clientes. Não é tão fácil assim como se imagina não, mas eu estou tentando fazer aí da melhor forma possível, para quanto mais contatos, mais a gente vai tendo aí uma possibilidade de conseguir clientes novos. Vamos lá? Vou mostrar para vocês, agora estou chegando aqui do outro lado do condomínio e vou mostrar para vocês. Aí eu estou chegando aqui num ponto que eu já olhei, vou colocar uma foto para vocês, para vocês verem como que eu faço para saber se as casas que eu estou passando tem piscina ou não. que eu olho pelo mapa, pelo Google, apenas coloco lá e vejo se a casa tem piscina ou não, porque senão eu estaria colocando panfletagem e jogando fora, colocando em casas que não tem piscina. Aí isso não é interessante. Então eu já vi, por exemplo, que as três casas à minha frente aqui tem piscina. Então eu vou agora colocar na caixa de correio dos clientes, para ver se eu consigo algum resultado, se eu conseguir pelo menos com que eles entrem em contato, já é um primeiro passo para eu poder conseguir negociar e talvez oferecer meus serviços. Vamos lá? Eu vou virar a câmera aqui para vocês me acompanharem, que eu vou deixar o celular no carro. Aí, vocês viram na foto que eu coloquei aí, que essa primeira casa à minha direita aqui tem piscina. Aí pula uma, não tem, e as outras próximas duas tem. Então eu vou descer do carro agora, vou colocar aí o material e vou deixar o celular gravando, aí vai ficar sem áudio, ok? Vamos lá comigo? Vamos ver se dá certo? Então daqui a pouco eu volto. Então daqui a pouco eu vou deixar o celular. Então daqui a pouco eu vou deixar o celular. E aí voltei. Vocês viram que eu pulei uma casa, porque como eu falei, a próxima casa não tinha piscina, aquela segunda casa com esse carro branco na garagem, no driveway. Aí eu, na verdade, não é muito aconselhado colocar propaganda na caixa de correio. É até contra a lei. Mas enfim, a gente tem que arriscar um pouco, porque na verdade não estamos fazendo nada de errado. Mas os americanos podem ver como uma invasão de privacidade, né? Na verdade, a legislação, na verdade, não permite mesmo. Então por isso que eu, a princípio, coloquei ali pelo lado de fora da caixinha, mas depois na volta eu consertei e joguei dentro da caixa de correio mesmo, para não ter o perigo do material voar e para que o cliente veja. Bom, vou fazer isso durante o dia, vou mostrar algumas cenas para vocês. Eu estou indo para um outro condomínio agora. E vocês me acompanham aí para ver como é que vai terminar esse dia. Eu vou ver se eu faço o máximo de propaganda possível hoje. E daqui a pouco eu volto então. Vocês vão ficar com as imagens aí de eu fazendo essa panfletagem. Até daqui a pouco. Olha só, vocês viram na imagem aí, ó, mais quatro casas, que elas têm piscinas, e eu vou lá então colocar a minha propaganda. Vocês ficam com as imagens enquanto eu vou lá e volto. Eu vou lá e volto. Eu vou lá e volto. Tudo de bom, né? Vocês ficam no ar-condicionado enquanto eu faço o trabalho. Vamos lá. Mais um cliente dentro desse condomínio. Aí lá eu vou ver se eu também paro e faço mais um pouco de divulgação. Deixa o bolsinho de segurança, senão o caminhonete não deixa em paz. É isso aí. O trabalho parece que é fácil, mas não é muito fácil ficar parando e colocando a propaganda nas casas. Leva tempo. Então por isso que é um pouco trabalhoso. Mas enfim, a gente tem que fazer o possível pra tentar conseguir clientes, né? Aí esse condomínio é bom. Vamos lá. Próximo cliente. E próxima casa. Olha só. Eu tô dentro desse condomínio, que eu acho que eu já fiz alguns vídeos aqui dentro mostrando. É um condomínio muito de alto padrão. Bem de gente com dinheiro mesmo. E eu tenho um... Eu sempre passo em frente a uma casa que tava em construção. E eu tomei como objetivo tentar pegar essa casa, essa piscina dessa casa pra mim. Tô tendo meio que dificuldade pra encontrar os donos, porque esse povo não mudou ninguém na casa ainda, né? Então raramente vejo, nunca vejo alguém lá. Aí eu tô com o meu objetivo de tentar pegar essa casa como cliente pra mim. Eu vou passar ali mais uma vez, vou mostrar pra vocês. E vou ver o que que eu... De novo tentar ver se eu consigo encontrar alguém na casa pra tentar oferecer os meus serviços. Porque é uma casa espetacular, gigante, grande mesmo. E se eu conseguir pegar uma casa dessa pra mim, nossa, eu vou ficar muito, muito contente. Aí, ó. É essa casa à esquerda aí, ó. Eu vou parar o carro aqui. E vou lá ver se eu consigo falar com alguém. Se eu não conseguir falar com alguém, eu vou ver se eu pelo menos deixo o meu... meu panfleto ali na porta deles. Vamos lá. Vira a câmera aqui. Aí eu vou tentar ir lá. Ver se... Ou se eu encontro alguém... Ou se eu deixo... Ou se eu encontro alguém, ou se eu deixo pelo menos o meu panfleto lá na porta. Pra ver se alguém entra em contato. Vamos lá, né? Vamos lá, né? A casa está vazia, estão trabalhando na decoração até eu acho ainda, então talvez demore um pouco para mudar alguém, mas a casa acabou de construir e é muito bonita como vocês podem ver. Se eu desco no meu portfólio de clientes eu estou muito contente, vamos lá, continuando o trabalho de panfletagem. Pausa para ver uns bichinhos bastante comuns aqui na Flórida. Tem um aqui, tem outro ali, mais lá na frente tem outro. Agora o zoom não vai alcançar. lagarto, iguana. Como vocês preferem chamar. bom então é isso pessoal eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque para não ficar muito longo já passou de 10 minutos só algumas considerações finais aí vocês devem ter percebido que eu não fiz esse vídeo no mesmo dia, hoje inclusive já é um outro dia diferente também. eu fui só gravando algumas cenas de alguns dias diferenciados aí e fui depois juntando para poder fazer esse vídeo. eu não tive, por enquanto pelo menos não tive o retorno que eu estava esperando, alguns poucos clientes aí que me ligaram para poder fazer perguntas de preço ou de serviço ou alguma coisa assim, um acabei fechando, comecei semana passada, mas não está tendo assim o retorno que eu esperava. Também não fiz divulgação do que eu esperava, eu imprimi mil panfletos daquele, até agora entreguei aí no máximo uns 400, 450 talvez, então não tive aí o resultado ainda que eu esperava. mas aí já entramos no outono e eu vou estar bolando aí para os próximos, para o futuro aí alguma outra estratégia de marketing, já tem alguma coisa na cabeça de marketing para tentar conseguir mais clientes. Bom, é isso, então esse vídeo vai ficando por aqui, aí até o próximo vídeo então, espero que vocês tenham gostado, valeu!